Fala galera, e Disco Inferno acabou de chegar na Netflix. Antes de começar a crítica aqui, ó, já curte o vídeo, já assina o canal, tá com a mega ajuda porque não custa nada, dá o like, ajuda demais e não tem noção do quanto que ajuda aqui o canal da Take. Galera, vamos começar porque aqui, ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Simplesmente assim, ó, esse curta-metragem, né, junto com A Vida Diante dos Seus Olhos, que também chegou em formato de curta-metragem nessa sexta-feira na Netflix, obviamente que eles estão chegando com esse tema tão forte em relação ao terror, porque óbvio, estamos em mês de Halloween e é óbvio que a Netflix, assim como toda cultura pop, tá bombardeando com muitas e muitas produções desse gênero e tudo mais. E aqui em Disco Inferno, eu gosto que tem uma coisa que é primordial, assim, pra fazer uma produção em que tu use realmente o que tu tem de custo de produção, né, o que tu vai ter realmente de orçamento ali, sabendo muito bem onde tu vai gastar. E a primeira coisa é a escolha das locações, né. O filme tem basicamente aqui, né, duas locações. É a locação da igreja e a locação ali da casa noturna, né. E eu gosto dessa história já pegar uma coisa bem característica da época. Cara, é fenomenal, assim, porque a direção de arte, ela tá muito simples e ao mesmo tempo, dentro dessa simplicidade, ela consegue retratar muito bem a época que a gente tá inserido ali. E eu gosto muito de pegar essa relação toda, ter a Mel, ter o Brandon dançando, cara, e a dança deles ali. É uma dança que tá extremamente bem coreografada. Toda a competição, algo extremamente cotidiano e usual daquela época lá, muito bem retratada aqui. E vamos pegar em relação à história, tá? Porque a história, cara, como é um curta-metragem, ela precisa ser simples e direta. E uma história de um curta-metragem, tá? Que não é um curta-metragem de competição. É uma curta-metragem onde a gente tá aberto pro grande público já pegar e poder consumir. Tu colocar já claramente, assim, qual é o problema, né? Em relação lá à freira. E o que que tem em relação a essa possessão que ela tem, ou o que que tem dentro dela ali, né? De demoníaco e tudo mais, em relação ao seu suicídio. E permanecer o espírito dela lá. E chegar, né? Cara, eles criaram uma discoteca dentro dessa antiga igreja. Simplesmente isso, né? E é obviamente que esse espírito ficou lá esperando pra ter o que ele realmente queria. Que era o quê? Que era ter a criança. E a Mel acaba sendo, né? Essa sorteada, digamos assim, né? Essa relação toda ali. Eu gosto, cara, que o filme consegue provocar essa tensão. Ele consegue realmente trabalhar com essas peculiaridades que precisam, né? Cara, elementos básicos de um filme de gênero de terror que tu precisa entregar. E ele consegue entregar de uma maneira, assim, ó. Que nem eu falei, cara. Curta, rápida e direta, entendeu? Pra que a gente vá realmente sendo provocado até ter o clímax e tudo mais. Eu fiquei com uma grande dúvida. Não sei vocês, tá? Aquele abraço final que tem da Mel e do Brandon. O filme, ele coloca uma trilha, um pouquinho ali, beirando novamente o personagem lá. Como se algo tivesse possuído a Mel naquele momento ali. Eu fiquei com muito com essa dúvida ali. Se o filme realmente quer deixar essa dúvida. Ou se o filme quer simplesmente mostrar que foi tudo vencido e ok. O espírito vai continuar lá. E as crianças, no caso ali, o bebê esperado pela Mel ali. Tipo, vai crescer, vai nascer de uma maneira completamente natural. Eu fiquei muito com essa dúvida. Se o filme não tá provocando realmente que teve essa possessão acontecendo ali. Quero muito saber de vocês. E galera, pô, além desses elementos básicos ali, eu acho que esse aspecto da criança também para um gênero de terror, para ter um espírito que quer possuir, cara, também é um acerto muito grande ali. Gosto bastante do curta, cara. E até vi, assim, algumas críticas mistas em relação a ele, né? Isso eu tava comparando muito com a galera lá fora que assistiu. Também a curta-metragem, o que eles estavam falando sobre. E por ser um curta-metragem, cara, eu acho que a exigência em cima dele, entendeu? Tu não pode bater igual a um longa-metragem onde tu tem um tempo muito maior ali para poder desenvolver as informações. Aqui, como eu falei, como as informações têm que ser apresentadas diretamente, cara, para mim tá um grande, grande acerto. E ele chega no principal que tem que bater de um gênero de terror, realmente, que é para tu te provocar essa tensão ali e te dar alguns sustinhos, entendeu? Ele tem que chegar nesse, cara, efeito primário que esse filme precisa ter. Então, galera, pô, baita dica. Quem já assistiu o Disco Inferno, coloque mais nos comentários o que achou. Quem não assistiu ainda, coloca aí a expectativa e tudo mais. Depois volta aqui quando assistir o filme também, para a gente poder seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui! Tchau, tchau, tchau!